Vamos voltar a falar a respeito da morte de Alfredo Nunes, ele que foi vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, foi prefeito da cidade de regeneração, nome importante no esporte brasileiro. Para falar mais sobre esse assunto, Dídimo de Castro já está aqui para conversar com a gente. Dídimo, seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí, Dídimo de Castro, que conheceu muito bem e de perto a história e a importância de Alfredo Nunes. Dídimo. Boa tarde, Joel, torcida piauiense. Realmente, Alfredo Nunes eu conheci, desde o tempo que eu comecei na atividade do futebol piauiense, que eu vi aquele cidadão, né, Alfredo Nunes, alcançar a projeção nacional. Eu lembro que nos anos 60 ainda, o Lindolfo Monteiro não tinha nem gramado, não tinha arquibancada, e ele conseguiu trazer a Teresina, o presidente da CBF, João Avelães. João Avelães veio ao Lindolfo Monteiro, houve um torneio, aquele chamado torneio início, de curta duração cada jogo, em homenagem a ele. E não tinha cobertura, estavam construindo aquela arquibancada, onde hoje são as cadeiras. E o João Avelães ficou ali, embaixo de uma lona, aquela lona de caminhão, para protegê-lo do sol intenso, né. Então ali já começava Alfredo Nunes a alcançar a projeção nacional, com a amizade e a confiança que ele conquistou de João Avelães, que foi o mais importante dirigente do futebol do Brasil em todos os tempos. Ele que foi vice-presidente da CBF no ano do tetracampeonato 1994, o fim do jejum naquela seleção brasileira que tinha Bebeto e Romário. Inclusive ele falou a respeito do protagonismo dele na convocação de Romário para aquela Copa. Mas vamos trazer mais informações agora a respeito do velório e do sepultamento de João Avelães. Já ao vivo o Bartolomeu Almeida traz detalhes para nós. Alfredo Nunes, perdão. Boa tarde, Bartolomeu Almeida. Como é que está a situação aí, as expectativas, inclusive, para o sepultamento? Obrigado, Bartolomeu. Deputados do município, como, por exemplo, o próprio futuro vice-presidente da Fundação Municipal de Saúde, Charles Silveira, o futuro secretário da administração, Marcos Elvas. Na parte interna tem outras autoridades, colegas que foram deputados na época que ele foi deputado estadual. Nós temos ainda o mundo do futebol, do esporte, passou por aqui. Na parte interna ainda se encontra, por exemplo, o ex-presidente da Federação do Futebol do Piauí, Lula Ferreira, que inclusive é genro de Alfredo Nunes, o ex-senador Elmano Ferreira e outros nomes, então, da política e também do esporte piauiense. Ao meu lado, nós estamos ao lado do deputado Wilson Brandão, o deputado que é sobrinho, então, do doutor Alfredo Nunes. O doutor Alfredo era irmão da mãe do deputado Wilson Brandão, a dona Lurdinha Nunes. E o deputado Wilson Brandão, um historiador, conhece todos os segmentos e era uma pessoa muito próxima, então, do doutor Alfredo Nunes, com quem nós vamos tirar algumas dúvidas a respeito, então, da trajetória deste grande piauiense. Deputado Nunes, boa tarde para o senhor. O senhor, inclusive, nós acompanhamos uma nota, lamentando a perda do tio, a trajetória dele. O que você mais gostaria de destacar, então, neste momento, da perda do seu tio, Alfredo Nunes, deputado? Boa tarde, boa tarde de ouvir a TV Cidade Verde, boa tarde de Joelson, boa tarde de Dídimo, boa tarde de Bartolomeu. Na realidade, foi uma vida muito longa, quase 99 anos de idade, nascido em 1926, e que já em 1948 exercia o seu mandato de vereador na sua terra natal regeneração. Depois de 54 até 69, foi deputado estadual, quatro mandatos, Infelizmente, em 69, já ao final do seu quarto mandato, de uma forma injusta, absolutamente injusta, a revolução dos militares, a ditadura militar caçou o seu mandato de deputado estadual, mas ele, pela sua fibra, pelo seu caráter forte, pela sua têmpera forte, ele ficou na trincheira da luta e depois voltou para realizar o seu grande sonho, que foi ser prefeito da sua terra, já em 2000, com 74 anos de idade, Cidade de Regeneração. Além disso, ele exerceu vários cargos da vida pública, como chefe de gabinete civil do governador, com o Napoleão, no seu primeiro mandato, também procurador-geral do Estado, e era procurador de justiça aposentado. Exerceu também o cargo de secretário-geral do MEC, na gestão de o Napoleão, lá quando o ministro de Educação, lá em Brasília, e no esporte, ele também foi um homem que pôde galgar a posição das pessoas mais cobiçadas no esporte brasileiro. Primeiro, ele foi presidente da Federação de Futebol do Piauí por três mandatos, foi presidente do Piauí Esporte Clube por três mandatos, depois exerceu a vice-presidência da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e depois, por mais de um ano, exerceu interinamente a presidência da CBF. E trouxe ao Piauí muito prestígio, trouxe a seleção brasileira para jogar aqui no Albertão, esteve na nossa terra em Pedro II, como presidente da Federação da CBF, assistiu a partida de futebol conosco lá, levou várias camisas oficiais da CBF, vários esportistas de Pedro II, hoje detém essa camisa, assinado por vários craques da seleção, então ele deixou uma marca indelével na política, na sociedade do Piauí, de trezentos do Piauí. E, naturalmente, a família se sente triste nesse momento, mas, ao mesmo tempo, alegre por toda a sua história, por todo o seu passado de luta e pelo amor que ele teve ao Piauí. João Elcio Dino de Castro, alguns desportistas, nós estamos conversando há pouco aqui durante o velório, afirmaram que nós temos hoje o Albertão, graças a dois grandes homens, o governador Alberto Silva e também ao doutor Alfredo, que era muito próximo do Avelange e acabou, então, propiciando a construção desse estádio. Qual foi a participação do doutor Alfredo, então, na concretização do estádio Albertão? A realidade é a relação de amizade do doutor Alfredo com o João Avelange vem da época da CBD, que era a Confertação Brasileira de Desportos. Na década de 60, o João Avelange, presidente da CBD, e Alfredo Nunes, presidente da Federação de Futebol do Piauí. Essa relação foi se estreitando de uma forma tal que, depois, já presidente da FIFA, o João Avelange indicou o nome do Alfredo Nunes para ser um dos vice-presidentes da CBF. E sempre na ausência do presidente Ricardo Teixeira, quem assumiu interinamente era o doutor Alfredo Nunes. Foi dessa amizade, dessa relação próxima de amizade e respeito, que o governador Alberto Silva, com sua ideia, com seu idealismo, com seus sonhos de um grande Piauí, queria fazer o Albertão. Mas queria também colocar o time do Piauí no Campeonato Nacional da 1ª Divisão, na época do Campeonato Nacional. E o João Avelange disse, Alfredo, se o doutor Alberto fizer o estádio, nós garantimos um time piauiense na 1ª Divisão do Futebol Brasileiro. E isso foi feito. O doutor Alberto cumpriu o seu compromisso e o João Avelange cumpriu também a sua promessa de colocar um time piauiense que foi o Tiradentes, que muito bem representou o nosso Piauí no Campeonato Nacional. Então, isso aí, grande feito. Agradecendo mais uma vez o deputado Wilson Brandão pela entrevista. Só reforçando, João Elson, que o corpo do doutor Alfredo Nunes está sendo velado aqui no Espaço Estrela, aqui na Pax União, na Avenida Miguel Rosa. O sepultamento será logo mais a 16 horas do cemitério São José, na Zona Norte de Teresina. Entre outras facetas, ele foi também comentarista de arbitragem. Olha só, Digno de Castro, na Rádio Difusora de Teresina. Volto com vocês, João Elson Jordani, Digno, por favor. Eduardo Bartolomeu, pelas informações em torno de Alfredo Nunes, que merece todas as homenagens de Digno de Castro, e se a seleção brasileira jogou no Piauí, isso se deve a Alfredo Nunes? É, através de Alfredo Nunes. E o deputado Wilson Brandão relatou muito bem aí a trajetória de Alfredo Nunes. E devemos destacar o fato de que, quando o senador Hugo Napoleão era o ministro da Educação do governo do presidente Sarney, Alfredo Nunes foi secretário nacional de esportes, que corresponde ao atual Ministério do Esporte. Ele foi o titular dessa secretaria de grande relevância para o esporte nacional naquele tempo. Então, o Alfredo Nunes cumpriu várias missões internacionais, representando a CBF na qualidade de vice-presidente ou de presidente. Presença em Copas do Mundo e em relação ao esporte Piauí, essa é a importância toda. De Albertão, de seleção brasileira, que implantou, foi ele que implantou no Piauí o futebol profissional, que era futebol amador, como presidente da federação, e ele, junto a Avelange, profissionalizou o futebol piauí, que foi uma transformação enorme naquela época. Então, uma figura fantástica. E eu vi aí nas imagens Alfredo Nunes e o doutor Jesus Tázer. E eu lembro que, quando o doutor Jesus era prefeito de Teresina, Alfredo Nunes foi titular de uma das secretarias municipais do prefeito de Jesus Tázer. Também foi parte do primeiro escalão da gestão de Jesus Tázer. Fez, exatamente. E teve participação ativa também para a criação da SEMEL, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Alfredo Nunes. Ajudou na elaboração de regimento, os contatos, mas ele trabalhou bem também nessa área. Olha, sem dúvida nenhuma, é um nome realmente muito importante, né? Por isso queremos abraçar a família, nos solidarizar com a dor que estão vivendo, E com o Piauiense fazemos parte dessa dor também. Perdemos um Piauiense muito, muito, muito ilustre. Em especial, Cidade de Regeneração, que nos acompanha. Muito obrigado pela sua audiência. Dídimo de Castro, para finalizar rapidamente, porque o tempo não nos permite mais, mas no Campeonato Brasileiro de Futebol, temos um campeão virtual, o Botafogo. Ao vencer ontem o Palmeiras, botou uma das mãos na taça, Dídimo de Castro. É, mas tem muita coisa pela frente. Tem mesmo, Dídimo? É, agora o Botafogo surpreendeu, porque começou mal o jogo, o Palmeiras em cima, aí o Botafogo foi lá na cobrança de um escanteio, fez o gol e tomou contra do jogo. É verdade. Depois da expulsão do Marcos Rocha, aí então, só deu o Botafogo. Grande partida do Botafogo, que agora é líder, mas o Botafogo joga com o Internacional em Porto Alegre e com o São Paulo no Rio. E o Palmeiras vai jogar com o Cruzeiro em Minas e vai jogar com o Fluminense em São Paulo. Ó, o Cruzeiro está mal das pernas aí, o Tasso, inclusive, está deixando de ser cruzeirense. E o Fluminense, esse não ganha do Criciúma, Dídimo de Castro? 14, 0 a 0, 40 mil torcedores do Fluminense do Maracanã, mas não deu, 0 a 0. E o Fluminense está ali, bem encostadinho na zona de rebaixamento. E o Criciúma vai pegar o Flamengo, que já estamos decidindo se vamos vencer ou vamos perder esse jogo. Dídimo de Castro, Flamengo, que foi roubado ontem. Daronco não, deu um pênalti lá para o Flamengo e expulsou um jogador do Flamengo. Foi ruim o Daronco. Lá em Fortaleza, 0 a 0. 0 a 0. E eu queria dar mais uma informação. Pois não. Só que hoje também tivemos o falecimento de um dos maiores jogadores da história do futebol piauiense em todos os tempos. Hoje também? Chamado Ventura. Ele morreu em Roraima. Ele estava morando lá há muito tempo. teve um AVC, melhorou, piorou, acabou falecendo hoje de manhã. O Ventura, ele tinha 88 anos de idade, formou com o Vilmar a mais famosa dupla de meio campo do futebol piauiense dos anos 60. O Nordeste inteiro admirava. Ventura e o professor Vilmar, chamado. Foi titulado aquele time do River, que era conhecido como eterno campeão. Ex-campeão piauiense. Ventura, jogador extraordinário. Faleceu hoje em Roraima, aos 88 anos de idade. Está aí o nosso registro também, pela morte do jogador Ventura, atleta importante do futebol piauiense. Dílimo, obrigado. Um abraço. Obrigado pela presença, Dílimo de Castro. Vamos aguardar aí o que vem pela frente. Quem será o campeão? É, o Botafogo, Botafogo. Botafogo? Acabou, esse campeonato acabou já. Botafogo é campeão. Olha lá. Um abraço, Dílimo de Castro, trazendo sempre as informações do esporte aqui para nós. E claro, falando um pouco da memória do nosso esporte piauiense, também lamentando perda de nomes importantes, como no dia de hoje.